Pretinha ainda se move com dificuldades, consequência de um ferimento provocado por arma de fogo. A cadela foi baleada na pata esquerda traseira. O crime contra o animal ocorreu em Saquarema, na região dos lagos do Rio. Pretinha é uma cadela dócil e muito brincalhona, mas após um descuido dos tudores, ela fugiu de casa. Eles começaram a procurar pelo animal. Ela foi encontrada em uma área de mata e sangrava bastante. A cadelinha foi levada a uma clínica veterinária, onde o ferimento foi confirmado. Chegou lá, eles falaram que ela estava com a bala alojada, o fêmur quebrado, né? E daí, então, foi muito difícil. Lá não tinha cirurgia para fazer, a gente não tinha condições, meu esposo desempregado. Aí a gente ia em clínica, muitas clínicas, ninguém poderia fazer nada, pedindo muitas ajudas. Há vários veterinários, ninguém podia fazer nada, até que a gente foi na clínica que ela foi atendida, né? Que fez a cirurgia. A cadela ficou internada durante três dias na clínica e passou por uma cirurgia complexa. Ela está fora de perigo, mas os tutores não têm condições de arcar com o tratamento pós-cirúrgico. Foi a clínica, né? Teve um custo que foi dois mil reais, só para a operação, né? Fora os remédios, que ainda ficou em 500 reais o valor dos remédios para ela. A Adriana trabalha como manicure e o marido está desempregado. A família de Pretinha recorreu às redes sociais para pedir ajuda. O caso gerou comoção nos moradores da cidade. A campanha arrecadou pouco mais de dois mil reais, valor que foi utilizado para custear a cirurgia do animal. O animal ainda está com os pontos da operação, que só devem ser retirados em setembro. A família afirma que os remédios são caros. Os tutores pedem a colaboração de quem puder ajudar. Eu faço um e no momento não estou podendo nem trabalhar. Tenho que dormir aqui, ó, nessa cama aqui e ela aqui para poder dar os medicamentos, tudo certinho. E é isso. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime contra o animal. Pretinha segue em recuperação dentro de casa.